A CIDADE NO BRASIL 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 Pita oni, sada lak-shita Pita oni, sada lak-shita Kukureme, nana-shikami-lo Kukureme, nana-shikami-lo Anantarube, eka zai-shvara Anantarube, eka zai-shvara Deharetha, rama-sahara Deharetha, rama-sahara Ramahuni, pachanaparito Ramahuni, pachanaparito Krishnarupane, vita kachito Krishnarupane, vita kachito Muntra ho 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 hoリ, shanti neruitav Anantarube, eka zai-shvara Anantarube, eka zai-shvara Amém. 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 Gute Vibhava, Nam-Nagadisham, Te Prathmisham 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 Amém. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que? O que? O que é? 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 O que é?